As favelas no Senado Que país é esse? Amazonas, Maraguai, na Pachada Fluminense Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz Na morte eu descanso, mas o sangue entra soco Manchando os papéis e documentos fiéis Ao descanso do padrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Perder o mundo se foi Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? Mas que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Quando nascemos fomos programados A receber o que vocês Nos empurraram com os enlatados De USA De 9 a 6 Desde pequenos nós comemos lixo Comercial Industrial Mas agora chegou nossa vez Vamos cumprir de volta o lixo em cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação Nação Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil Se o aprender Todas as mães O seu jogo sujo Não é assim Que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então Vocês vão ver Suas crianças derrubando o rei Fazer comédia no cinema Faz suas leis Somos os filhos da revolução Somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Quando o sol Bater Na janela Tudo eu faço Lembra e me ver Que o caminho é um só Pra que esperar Se podemos começar Tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumana Mas ainda temos chance O sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol Barrer na janela Barrer na janela Do teu quarto Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou Quem roubou nossa coragem Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor E tem o desejo E tem o desejo De não sentirmos dor Quando o sol Quando o sol bateu Na janela Do teu quarto Lembra e me ver Lembra e me ver Que o caminho é um só Quando o sol bateu Quando o sol bateu E tem oshore Você prometiu Eles diz Múscuver Que o sol bateu Não vejo Porta Quando o sol bateu In Jerry visitivis Em owning blew Em Se � 입니다 Em Se 不是